As redes definidas por software possibilitam isso através, então, do conceito de programação de redes de computadores, que basicamente você programa o tráfego de rede através do plano de controle. Você já parou para pensar que a internet que temos hoje começou com apenas 4 dispositivos e hoje temos um número incontável de quantidade de dispositivos conectados? Diante desse cenário, eu te pergunto o seguinte, como é possível realizar o gerenciamento do tráfego de maneira eficiente nesse tipo de rede? Quando eu falo aqui de tráfego, eu estou falando da quantidade de informação que trafega através dessa rede, porque quanto mais dispositivos são adicionados, mais complexo se torna esse tipo de gerenciamento. Existem duas principais abordagens tradicionais para se fazer o gerenciamento do tráfego da rede, onde temos as redes orientadas à conexão e também as redes de roteamento de sobreposição. Tanto as redes de sobreposição como as redes orientadas à conexão têm pontos positivos. E aí eu te pergunto o seguinte, será que existiria uma maneira de combinar essas duas vantagens e criar um paradigma ainda mais sofisticado para gerenciamento do tráfego de rede? A resposta para isso é sim. E temos o paradigma definido como redes definidas por software, como a abordagem que possibilita então a combinação das vantagens da rede de sobreposição e das redes definidas à conexão. E talvez você esteja se perguntando, mas como isso é possível? A resposta para isso é muito simples. Basicamente existe um desacoplamento do plano de dados do plano de controle. Neste caso, em nível de plano de dados, nós temos todo o hardware que vai estar funcionando na rede, seja ele um hardware dedicado ou seja ele um hardware talvez mais legado. Mas é importante definir que esse hardware precisa seguir um protocolo de comunicação com um plano de controle. Esse plano de controle vai implementar então toda a parte lógica de gerenciamento do plano de dados. E para fazer isso é estabelecido então um protocolo de comunicação para as redes definidas por software, que hoje atualmente o mais conhecido deles vai ser o OpenFlow. Como você deve ter percebido, existem então alguns conceitos básicos a respeito da rede definida por software, ou também conhecidas como SDN, que vem a ser uma sigla inglesa para Software Defined Networks, que é a rede definida por software em português. Bom, então aqui dentro das redes definidas por software é importante que fique muito claro para nós o que é o plano de dados e o plano de controle. Então só para reforçar, o plano de dados vem a ser responsável pelo encaminhamento de dados e o plano de controle vem a fazer todo o gerenciamento. Por meio das SDNs então fica evidente que através do plano de controle é possível reaproveitar todo o hardware legado que já é utilizado no gerenciamento do tráfego das redes e agregar um componente adicional que é esse plano de controle, que pode ser tanto um componente fisicamente centralizado ou logicamente centralizado. O que a gente quer dizer com isso? O controlador, quando a gente olha o padrão de comunicação SDN, ele consiste em um único elemento fisicamente representado em um diagrama clássico de rede definida por software. No entanto, a forma de fato colocar ele em prática não precisa ser um único dispositivo. Nós podemos utilizar o conceito de agrupamento ou cluster, que vem a ser um termo mais conhecido na língua inglesa, mas que em português a gente chama de agrupamento, e colocar vários computadores operando, vários servidores, onde cada um desses servidores vai ter uma quantidade de hardware significativa, um hardware robusto, um servidor muito potente, e eles vão trabalhar como um único sistema para prover esse serviço do gerenciamento do plano de controle. Então, mesmo eu tendo um único componente para fazer o controle da rede, através do controle desse gerenciamento, através de agrupamentos, é possível então que eu tenha uma disponibilidade do serviço, e consiga então prestar um serviço de gerenciamento de tráfego de maneira eficiente. Mas afinal, por que é importante se ter uma rede SDN programável? É muito simples. Quando a gente pensa nas estruturas de redes de computadores, a configuração de cada um dos dispositivos se dá de maneira individual. Por quê? Porque cada dispositivo, muitas vezes, tem uma própria API, ele vai ter um fabricante diferente, obviamente eles vão se comunicar, porque foi feito todo um esforço de padronização, mas às vezes você vai precisar ter um profissional específico para fazer toda a configuração de um único dispositivo. Não isso pensando dentro de uma rede pequena, numa rede empresarial pequena, mas principalmente falando na parte de provedores de serviços de internet ou grandes empresas que são capazes de administrar a comunicação entre várias filiais. Então, nesse contexto, muitas vezes, se torna necessário adquirir alguns equipamentos que com o tempo se tornam legados. Esses equipamentos, às vezes, vão ter uma complexidade adicional de configuração. Através desse conceito de programação de redes, o hardware passa a ser apenas uma forma de executor daquilo que é definido no nível de controle. Fazendo uma breve analogia, é como se fosse um sistema operacional, onde nós temos as chamadas de sistema que são feitas para que o hardware venha executar, certo? Isso acontece, então, que todo sistema operacional vai ter as suas aplicações que vão ter acesso a essas chamadas de sistema e vão usufruir e oferecer os serviços para o usuário final, que são aquilo que a gente consegue ver dentro do sistema operacional, correto? Esse mesmo princípio se espera das SDNs, porque quando a gente tem uma programação em nível de controle de tráfego de rede, o hardware adjacente, que vem a ter toda essa complexidade, ele vem a ser transparente para o engenheiro de software que vai programar toda essa parte da comunicação da rede. Isso vem a ser muito parecido com o que se tem dentro dos sistemas operacionais, porque quando a gente compra um hardware, por exemplo, vou comprar uma placa de rede superpotente ou uma placa de vídeo de processamento gráfico, o meu sistema operacional, para ele, isso é transparente. Basicamente, o que se faz é instalar um driver que vai dar ao sistema operacional a capacidade de acessar os máximos recursos disponíveis por aquele hardware. Isso se espera também, com o tempo e gradativamente, para as redes de computadores, porque dentro da visão das redes definidas por software, esse conceito vai ser empregado, porque cada vez que vai ser comprado um hardware dedicado, ele vai ser introduzido dentro da rede e vai ser adicionado módulos que vão ser possíveis, então, de se fazer uma comunicação do plano de dados com o plano de controle e usufruir o máximo de recursos daquele hardware. A tabela de fluxo é um importante conceito dentro do plano de dados de uma rede definidas por software. Mas, afinal, você sabe o que é uma tabela de fluxo e quais são as suas principais características? Uma tabela de fluxo armazena três principais informações por linha, sendo elas as informações de cabeçalho, os contadores e também as ações que são tomadas. As ações vem a ser a senha principal dessas informações, porque é ela que vai determinar o que precisa ser feito quando existe uma combinação das demais informações, sendo elas os contadores e também as informações de cabeçalho. As informações de cabeçalho são analisadas para conseguir identificar se aquele pacote vai ser processado ou não, enquanto que os contadores vão ter informações estatísticas sobre quantos pacotes daquele tipo já foi tratado pelo roteador. Algumas das ações que podem ser tomadas com base na tabela de fluxo vem a ser o repasse do pacote ou até mesmo reescrever as informações do pacote. Sendo assim, agora nós sabemos quais são as três principais informações que compõem uma tabela de fluxo de um plano de dados de uma rede SDN. O protocolo OpenFlow vai operar em cima do protocolo TCP, que é o protocolo que está lá dentro da camada de transporte e significa Transmission Control Protocol. O TCP, então, como a gente sabe, ele funciona com algumas portas para se estabelecer a comunicação. No caso do protocolo OpenFlow, ele vai utilizar a porta 6653 para estabelecer a comunicação entre o controlador e o plano de dados. Mas afinal, o que o protocolo OpenFlow permite se configurar? Basicamente, existem três pontos principais, sendo eles a comunicação, os itens que podem ser configurados e também o formato da mensagem. No caso da comunicação, o protocolo OpenFlow recomenda a utilização do protocolo SSL. O SSL vem a ser uma recomendação, então, para que essa comunicação não venha a ser interceptada no meio físico e que venha a ser feita, então, algum tipo de alteração desses dados comprometendo a integridade, a confidencialidade ou até mesmo a disponibilidade do meio de comunicação. Em relação aos itens que podem ser configurados, nada mais é do que os campos que são especificados dentro de uma tabela no plano de dados, que vem a ser lá a questão dos pacotes, dos cabeçalhos dos pacotes, das ações que podem ser tomadas ou das estatísticas coletadas dos itens, a capacidade do protocolo em modificar essas alterações. Mas, na prática, como isso acontece? Quando um dispositivo entra na rede, o roteador vai perguntar para o plano de controle como que ele deve manipular esse novo pacote do dispositivo novo que entrou na rede. Para fazer isso, então, o comutador ou o roteador, lembrando que aqui o comutador vem a ser uma forma mais aportuguesada de se referir ao roteador, nada mais ele vem a fazer do que pegar esse pacotinho que ele recebeu e perguntar ao plano de controle como que eu devo fazer para manipular esse pacote. O plano de controle responde para o roteador através do protocolo OpenFlow instalando uma regra. Essa regra nada mais é do que uma nova linha que é inserida lá no plano de dados, mais especificamente dentro da tabela de fluxo daquele roteador que fez a solicitação, informando como que deve ser feita o processamento desse tipo de pacote. Então, quando o dispositivo tentar novamente fazer essa comunicação, essas informações vão ser resgatadas pelo roteador analisando a tabela de fluxo e vai ser feita, então, uma verificação e um mero encaminhamento dos dados. Ou seja, não vai precisar ser feita novamente uma consulta ao plano de controle. Obviamente que, eventualmente, vai ser feita atualizações e o plano de controle vai instalar novas regras de atualização lá no plano de dados. Mas isso acontece de uma maneira muito mais eventual e que também vai proporcionar assim um controle mais efetivo, né? Porque o plano de controle ele não pode ficar sobrecarregado. Então, é por isso que se tem essa questão da manipulação dos itens, né? E da manutenção desses itens dentro da tabela de fluxo no plano de dados. E, por fim, o último campo aqui que é estabelecido através do controle do protocolo OpenFlow vem a ser o formato das mensagens que são trocadas. Por quê? Porque como ele é um protocolo, ele é um conjunto de regras que vai delimitar, né? Ou determinar como que o plano de dados e o plano de controle vão se comunicar. Sendo assim, o formato da mensagem ou especificar como que vai ser feito esse formato é muito importante. Porque através dessa formatação é que é possível, então, fazer o tratamento desses dados. Então, voltando àquela nossa questão inicial de como fazer o gerenciamento do tráfego de rede de uma grande escala tal como a internet, as redes definidas por software possibilitam isso através, então, do conceito de programação de redes de computadores. que basicamente você programa o tráfego de rede através do plano de controle. Música 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 Música